Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 12 versículos 44 a 50 Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou Quem me vê, vê aquele que me enviou Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo Quem me rejeita, não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz A palavra que eu falei o julgará no último dia Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar Eu sei que o seu mandamento é vida eterna Portanto, o que vos digo, eu digo conforme o Pai me falou Caríssimo irmão e irmã, a palavra de Jesus Já traz consigo essa realidade terrível, séria do julgamento Julgamento, não no sentido de uma sentença dura Mas é por dentro Porque ele nos comunica palavras que são palavras efetivamente de vida eterna Nossa atenção A vivência de cada uma das palavras Mas é bom aprendermos a viver a palavra de Deus Há dois riscos para os quais a igreja nos alerta Entender a palavra ao pé da letra Com o fundamentalismo Ou então relativizar essas palavras Não dar-lhes a devida importância Aprendemos a viver com inteligência a palavra de Deus A perscrutar as escrituras Entender como essas palavras foram escritas O ambiente em que foram ditas Recolher aquilo que é essencial Aquilo que não passa Se o fizermos Temos a certeza De que essas palavras serão portadoras Como o Senhor insiste várias vezes Insiste em dizer que essas palavras são palavras que nos levam A vida verdadeira Quem vive esta palavra Tem vida eterna Vida eterna não é só para depois da morte A vida eterna não é só uma extensão Uma coisa comprida que não acaba mais Também é Mas é uma vida eterna Quer dizer, intensa Verdadeira Já agora Para todos nós Sejamos capazes de acolher a palavra E ter então essa vida verdadeira Palavra de vida eterna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto